Então essa situação aconteceu por volta de uma hora, quando os policiais receberam informações de que possivelmente estaria chegando um indivíduo que estaria carregando droga. Então os policiais ficaram aguardando na rodoviária, quando avistaram na chegada desse ônibus que tinha um indivíduo passando uma mochila para outro. E esse que recebeu a mochila adentrou ali ao ônibus. Então nesse momento foi abordado esse ônibus e foi abordado esse indivíduo. Foi encontrado dentro dessa mala em torno de 1,5 kg de substância análoga à maconha. Esse indivíduo foi encaminhado para a delegacia, mas antes de ser contido ele esboçou ali uma certa reação, foi bem agressivo e foi necessário o uso da algema. Foi encaminhado para a delegacia por resistência e por tráfico de drogas.